Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje eu tô de novo com o Rafa. Esse é o terceiro episódio da série Fascinação pelo Noivo, que a gente voltou aqui rapidinho, mais uma vez nesse mês, pra falar sobre esse Jesus lindo e maravilhoso aí que a gente tanto ama e tá aprendendo a amar cada vez mais. Esse episódio chama Canções de Esperança, porque numa conversa que tava eu e o Rafa decidindo sobre o que a gente ia gravar, né, aproveitando o advento, aproveitando pra falar sobre o nascimento de Jesus, o Rafa teve um dia que falou, meu, tô pensando nas canções a respeito de Jesus que existem na Bíblia toda, e aí acho que é muito massa a gente falar sobre isso na semana do Natal, né, em que o Natal tá aí, enfim, é um jeito muito, que pelo menos pra mim, é muito novo de abordar o nascimento de Jesus, falar sobre as canções que tem sobre ele na Bíblia. Enfim, tô aqui falando um monte, mas vou deixar Rafael falar, porque é disso que essa série é feita, de Rafael falando. Mas antes de deixar o Rafael falar, só lembrando, esse é o terceiro episódio da série, mas não se sinta acanhado se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, não precisa parar esse aqui e ouvir o primeiro e o segundo, são episódios de uma série, mas que funcionam também sozinhos soltos, então se você quiser ouvir a série inteira, eu vou ficar muito feliz, mas você não precisa sair daqui agora, você pode continuar ouvindo esse episódio e depois você ouve os outros, e é isso, agora Rafael, por favor, fale um pouco. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente tava conversando aí, eu e a Nana, sobre qual o tema que a gente ia abordar nesse mês, nesse mês de Natal, nesse período que a gente tá vivendo, que é o Advento, e, cara, numa dessas conversas a gente começou a perceber que, antes do Natal ele ser falado, ele foi cantado, né? E essa época do ano é uma época onde muitas músicas aparecem, e o ser humano é impossível viver sem música, principalmente nessa época que é o Natal, assim, meio comercial, seja nos corais, seja em peças, seja nos musicais, seja até nas nossas igrejas, né? Por exemplo, os salmos, eles apontam pros cânticos, e os cânticos, eles não são nada mais, nada menos que canções. E, assim, canções, elas expressam desejos, expressam vontades, elas expressam sentimentos gerados no coração do homem. Inclusive, tem um podcast sobre isso, sobre música. E no Novo Testamento não é diferente. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 1 e em Lucas capítulo 2, algumas pessoas, elas fazem parte da história da salvação. E essas pessoas, elas entoam louvores a Deus por presenciarem a maior de todas as revelações, a revelação do Deus encarnado. E, assim, tem alguns cânticos da natividade que nos chamaram a atenção, e a gente quer comentar sobre um pouco desses cânticos hoje. E o primeiro cântico que a gente quer conversar é sobre o cântico de Isabel. Que tá em Lucas 1, 42 ao 45, eu vou ler pra vocês aqui na versão NVT, que é a que eu costumo ler. Em alta voz, Isabel exclamou, Assim que Maria chega na casa de Isabel, a primeira coisa que acontece é que João Batista se agita em seu ventre. Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo e exclama em alta voz, Isabel, ela reconhece que diante dela estava a mãe do Salvador, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Ela carregava em seu ventre um rei, que também não era só um rei, era um rei que teria um reinado, e esse reinado ele não teria fim. E é maneiro que, tipo assim, não é somente Isabel que fica cheia do Espírito Santo, mas Maria também fica cheia do Espírito Santo, e realiza um cântico. É, que já tá na sequência ali, né? Tá em... eu li até o 45, vou ler o 46 até o 55, que é o cântico de Maria. Maria respondeu, Minha alma exalta o Senhor, como meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada, pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos os que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendientes para sempre. Maria, ela agradece ao Senhor por ser escolhida entre as mulheres para ser aquela que carregaria o Messias em seu ventre. E ela reconhece que Deus não escolhe uma pessoa poderosa, mas escolhe uma humilde serva. Sabe, entre todas as mulheres que poderiam ser escolhidas para dar a luz ao Messias, ela foi uma humilde serva. E falando em servos, o próximo cântico que precede o nascimento de Jesus é o cântico de Zacarias. Que eu também vou ler para vocês. Rafael me botou para ler todos os cânticos aqui hoje, porque ele fica reclamou, que isso não é ele fala. Vou expor mesmo. Então assim, estou lendo aqui para vocês. O cântico de Zacarias vai de Lucas 1, 67 aos 79. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Seja bendito Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Zacarias é o pai de João Batista, né? E Zacarias duvidou. Zacarias duvidou que Deus pudesse dar a Isabel um filho. E pela dúvida dele, ele ficou mudo por nove meses. E depois desses nove meses, mais um que fica cheio do Espírito Santo. E Zacarias profetiza sobre a vinda da luz do mundo. E é engraçado que... Engraçado não, é curioso que ele fala que ele profetiza sobre a vinda da luz para o mundo que estava em trevas. E assim como estava escrito pelos profetas. E ele também profetiza acerca de seu filho João, né? Porque ele fala que João seria aquele que iria à frente do Senhor. Aquele que prepararia o caminho. João era um precursor. E assim, gente, não tem como falar de fascinação pelo noivo sem falar de ser precursor. Uma hora ou outra, esse podcast, ele vai começar a caminhar sobre o que é realmente ser um precursor. Porque o precursor, ele é primeiramente fascinado por Jesus. Antes de um precursor tentar preparar um caminho, antes de preparar sobre a vinda do Cristo, da vinda do Messias, ele precisa olhar para Jesus e ser fascinado por quem ele é. Essa coisa de ser fascinado, né? E da história de João Batista, pra mim, eu sempre li a história dele imaginando ele um completo apaixonado pelo que Jesus era, pelo que ele representa, enfim, e tal. Porque a vida dele era voltada pra anunciar a ele. E quando eu assisti The Chosen, eu não sei se você assistiu, mas o João Batista dali tem uma cena que ele parece até meio lunático, assim, meio fora da casinha, meio doido mesmo, de tão fascinado que ele era, fissurado, assim, por Jesus. Então, é isso, sabe? É essa fascinação que a gente quer trazer não só pra quem tá ouvindo, mas pra gente também, né? A gente tá falando de fascinação pelo amor porque a gente quer ser assim. Quando a gente falar de Jesus, eu quero que as pessoas olhem e falem, essa pessoa é louca por Jesus. João Batista era chamado do amigo do noivo, né? Não é à toa. Porque assim, enquanto o mundo, ele procurava um Messias, enquanto Israel, né, clamava por um Messias prometido, né? Afinal, o período histórico que eles viviam, cara, João Batista tava no deserto, pregando uma mensagem de arrependimento, preparando o caminho pro noivo. Enquanto a gente, tipo assim, o nosso papel aqui, o nosso papel nesse podcast, ser fascinado, na verdade, a gente só tá sendo uma resposta à voz que clama no deserto. E a voz que clama no deserto é a voz de João Batista, a voz do amigo, que clamava, que ansiava pela vinda do amigo. E eu acho maneiro que não foram só pessoas, é a Bíblia, né, nos mostra que não são só pessoas que são fascinadas por Cristo, os anjos também. E a gente vê lá o Cântico dos Anjos. Sim, a Bíblia tem Cântico dos Anjos. Eu vou ler aqui pra vocês, tá em Lucas 2, dos versículos 8 ao 14. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus, nos mais altos céus, e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Os anjos, eles aparecem na Bíblia, com uma grande novidade, e com uma grande alegria, exaltando o nome de Deus. Eles chegam já assustando o pessoal, primeiramente. E aí, depois de, vim em paz, tá tranquilo, eles dizem, paz na terra entre os homens. E isso, assim, nos dá a entender que eles estavam citando Jesus. afinal, Jesus é o príncipe da paz. E sabe o que é legal? É que, assim, esse príncipe da paz, ele aparece pra uma outra pessoa, pra um tal de Simeão. Que a gente já citou aqui nesse podcast, em outro episódio. E isso tá lá em Lucas 2, do versículo 25 ao 35. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram pra apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Simeão, ele recebeu uma promessa do próprio Deus, que ele não morreria antes de ver o Cristo. E a gente já aprendeu aqui nesse podcast que a palavra Cristo é a mesma coisa que o Messias, ou seja, Simeão não ia morrer sem antes ver o Salvador de Israel. E assim, gente, aconteceu. Simeão segura aquele bebê em seus braços e louva o Senhor. Os seus olhos, eles viram a salvação, não só dos judeus, mas também dos gentios. Agora Simeão podia ter paz, pois os seus olhos viram aquele que estava com Deus durante a criação. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Cara, essa pra mim é uma das partes mais bonitas. Cara, ele carregou no colo a salvação. Isso é sensacional, cara. Cara, não imagina, um bebê, um Deus menino em seus braços. Tu imagina, eu fico imaginando a hora que Simeão viu Maria e José ali e tipo assim, pelo amor de Deus, me deixa carregar esse menino que é a salvação de todo mundo que está aqui dos que ainda vão vir. A salvação de todo mundo que está aqui. Sensacional, cara. Ele só queria isso, tipo assim, segurar, sabe, botar as mãos e imaginar a alegria dele, porque assim, foi algo que foi prometido pra ele. E ele viu. Quanto tempo ele esperou, né, pra ver. E aí, ele viu. A hora que ele vê, ele fala, agora o Senhor pode me levar. Agora já foi. O Senhor cumpriu a promessa. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco pensar que Deus encarnou de uma forma humana. E foi carregado no colo. E foi carregado no colo. A gente não consegue imaginar um Deus que é carregado no colo. É muito difícil. Esse tempo do advento é o que sempre me faz pensar, assim, né, eu acompanho um pouquinho do advento sempre por causa do meu pai, né. Meu pai é católico e a igreja católica tem essa tradição, né, de sempre funcionar pelo calendário litúrgico. Eu cresci numa igreja em que não tinha isso, então sempre acompanhei muito pouco, assim, pela cultura do meu pai. E recentemente, né, do ano passado, esse ano que a gente tá, eu comecei a entender um pouquinho mais. E esse período, né, desde o ano passado, esse ano tem me feito muito refletir nisso, no Jesus criança, sabe. Ele foi o homem mesmo, como a gente foi. Ele nasceu, ele veio. Todas as criaturas que ele criou, ele se fez homem pra ser o mediador entre nós. Isso, assim, leva a gente a entender que a salvação, ela não é por mérito, ela é pela graça, né. Jesus, o Filho de Deus, ele encarna pra salvar a gente. Tipo assim, a misericórdia nos alcança, né. Deus nos ama é através do Filho. Isabel, Maria, Zacarias, os anjos, Simeão. Eu acho legal que todos eles entenderam que a salvação estava próxima. Até porque Emmanuel significa Deus conosco. Cara, Deus estava entre eles. Deus estava entre o povo. O que Davi, a gente, é isso, sei lá, cara, isso me lembra muito Davi, que Davi, ele ansiava pela presença de Deus. Agora imagina, tipo assim, sabendo que aquele, o descendente de Davi estava ali e esse descendente de Davi também era o próprio Deus. Era aquele que estava presente desde a criação. Aquele cara por quem Davi ansiava estava ali com eles. Estava ali com eles. No Salmo 110, quando fala que o meu senhor disse ao meu senhor. Cara, o senhor estava ali com eles. Deus se faz pobre. Deus se faz humilde. Deus se faz a mais frágil de todas as criaturas que é o ser humano. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em lidar com um Deus que poderia ter pegado resfriado. É, que nasceu numa manjedoura. Que nasceu numa manjedoura. Um Deus que quando era criança, quando ele foi criança, ele pode ter se ralado na rua brincando com outras crianças. Um Deus homem, 100% homem, mas 100% Deus. E eu acho que esse período, acho que esse podcast até ficou mais calmo. Porque ele simboliza muito o que esse período é. Porque o advento, ele é um período de grande esperança, de grande expectativa, porque é quando a gente, cristão, a gente prepara o nosso coração pra vinda do Cristo. Da mesma forma que a gente comentou aqui sobre Zacarias, sobre Maria, sobre Simeão, que de certa forma também ansiavam Jesus. Hoje, mais de 2 mil anos se passaram e a gente tá aqui ansiando ele mais uma vez. E esse período de advento, ele começa quatro semanas antes do dia 25 de dezembro, que no caso é o Natal. E assim, é um período pra justamente isso. Pra gente meditar, pra gente relembrar as promessas de Deus pra nós. Porque a nossa esperança, ela se renova quando nós olhamos pra trás. quando nós olhamos os cânticos da natividade e nós contemplamos com fé a história de Deus e o seu povo. E essa história, ela não termina ali em si mesmo. É uma história que continua. É uma história que continua em 2020. É uma história que continua quando você ouvir esse podcast, se você ouvir ou não tiver. E nós somos encorajados a olhar pra frente, afinal, o mesmo Deus que uma vez veio, ele mais uma vez virá novamente. Cara, o mais doido. é entender que a gente é convidado pelo próprio Deus a fazer parte da sua grande família. Uma família onde ninguém está só. Onde a gente é unido pelo sangue de Cristo. Nós somos unidos pela morte do nosso Salvador. O sangue que foi derramado em nosso favor. Eu acho que esse podcast, eu acho que esse episódio em particular, ele tem que ter esse clima mesmo meio nostálgico. Porque é uma nostalgia exatamente a gente olhar pro passado. olhar pra Maria, olhar pra Zacarias, olhar pra Simeão e falar, cara, eles ansiaram. Eu também preciso ansiar. Porque da mesma forma que foi prometido pra Simeão que o Messias iria vir, cara, é prometido pra mim. É prometido pra mim, Rafael, é prometido pra você, Nana, é prometido pra você, ouvinte, que, cara, esse mesmo Jesus, ele vai voltar. E nós estamos aliançados com ele através do seu sangue. cara, nós vamos formar uma família com ele. Ele nos deseja como um noivo apaixonado, como um novo apaixonado que deseja a sua noiva. Então, assim, esse período é justamente pra isso. A gente, às vezes, parar um pouco, sabe, parar tudo que a gente tá fazendo, deixar de ser um pouco fominha por trabalho, deixar de ser um pouco louco por produtividade, é parar tudo e voltar os nossos olhos pra esperança. E, cara, a esperança é Cristo. Parece clichê, mas o Natal não é só presente, o Natal não é só comida, mas é a mesma alegria que Simeão sentiu quando viu com seus próprios olhos o Messias prometido. O Alessandro Velasboas, ele tem uma música que se chama Peregrino, e nessa música tem uma frase que fala o seguinte, eu já vi de tudo nessa vida, só falta ver Jesus descer. Com certeza, a gente já viu de tudo. A gente, às vezes, abre a internet, nossa, você fala assim, cara, não, já vi de tudo. Jesus pode voltar e, cara, é justamente esse sentimento de todas as coisas que a gente já viu, a única coisa, até Salomão fala sobre isso, não há nada novo debaixo do sol. De todas as coisas que poderiam acontecer, elas já aconteceram. Então, só falta ver Jesus descer. O Advento, ele prepara o caminho pra maior história já escrita. Nós precisamos precisamos desacelerar, precisamos meditar, precisamos descansar. A gente descansa divino. Descanso é uma ordenança do próprio Deus e a gente tem muita dificuldade em descansar. A gente não sabe quando parar. Às vezes, a gente é viciado na sensação de produtividade, uma falsa produtividade, que, na verdade, alimenta só o nosso ego. Então, de vez em quando, a gente precisa parar e olhar pro que realmente importa. E o que realmente importa é que um dia o Senhor voltará. aquele que veio como um cordeiro voltará como um leão, como um noivo apaixonado pela sua noiva. E aí, abre o portal escatológico, como diz o Alê. Amo. O Alê abriu o portal escatológico, Gabriel abriu o portal escatológico, deixa eu abrir um pouquinho também. Eu só chamo gente que abre o portal escatológico tem que ter uma vinheta, cara, especial. Pensa nisso. Uma vinheta especial pra quando o portal escatológico surgir. Botar uns anjos cantando assim. É nesse momento que a gente não vai ser visto mais como inimigo, mas como filhos. Nós seremos vistos como filhos de Deus pelo sangue de Cristo. O Deus que nasceu de uma mulher, ele promete lá em Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. E nós estamos aqui aguardando essa esperança abençoada. O retorno do nosso Cristo. O retorno do nosso amado. O retorno do nosso noivo. Feliz Advento e Feliz Natal. E eu tô aqui segurando o meu choro como sempre, mas é isso. Que essa estação que a gente tá vivendo, né, a gente aprenda a focar os olhos realmente naquilo que importa. É muito gostoso pensar que existe um calendário focado na vida de Jesus, na obra de Jesus e se a gente pode usar isso, né, com as datas, sejam comerciais, enfim, as datas que são comuns no calendário do mundo que a gente vive e usar essas datas, esse calendário, né, encaixando com as datas de toda a história de Jesus, enfim, pra que a gente se aproxime e se fascine por ele. Então, que a gente use mesmo e que esse período a gente se aproxime mais do Senhor, de enxergar que ele foi esse menino que nasceu de uma mulher numa manjedoura. Enfim, que seja um período pra gente se apaixonar pelo Jesus encarnado, né, pelo Deus feito homem. E eu quero deixar vocês aí com essa reflexão aí, pra vocês se apaixonarem mais por Jesus, que seja um fim de ano muito abençoado pra vocês, e se você estiver ouvindo isso no começo do ano, que seja um bom começo de ano pra você, enfim, quando você estiver ouvindo esse episódio. Mas é isso, muito obrigada, Rafa, de novo, por vir aqui colocar mais uma vez um pouquinho de fogo no nosso coração pra amar mais o Senhor. E é isso aí, um feliz advento, um feliz Natal, e eu volto ano que vem. Um beijo e um queijo. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau, Obrigado.